Qual é o tipo de imóvel que a Tacto foca, que a Tacto é a mira da Tacto para ter dentro da sua plataforma? Perfeito. Hoje a Tacto trabalha com imóveis de médio a alto padrão, ou seja, imóveis que tenham quem chama de amenities, ou no português o Airbnb coloca como comodidades, como uma piscina, uma piscina boa, eventualmente ser um condomínio pé na areia, uma casa pé na areia, tudo esses a mais... Tudo que traz uma experiência, não só uma hospedagem. Exatamente. Tudo que traz esses atrativos a mais, localização, inclusive uma boa arquitetura de construção daquele projeto imobiliário, a Tacto está buscando estar posicionada lá. Muito por entender que o público de locação por temporada, o público do turismo mesmo, eles estão buscando uma localização de fato privilegiada quando eles estão vindo de férias. Então eles querem estar dentro dos centros da cidade, nos principais locais. Então por entender que esse é um mercado talvez mais interessante para a gente estar, a gente está posicionado nesse público de médio a alto padrão. Maravilha. E que é um público também, o proprietário inclusive desses imóveis, imóveis acima de um milhão, dois milhões, ele é mais exigente também no público locador. E ele é mais exigente no cuidado da casa. A gente tem alguns casos de casas de luxo para aluguel, que até se você quiser um chefe, toda a parte de cozinha, toda a parte de feira pronta, tudo organizado, você tem. A Tacto vai ter também esse trabalho de concierge? Perfeito. A gente está buscando entrar inclusive num público alto, alto padrão, né? Hoje a gente, vamos colocar que a gente está no médio, médio, alto padrão, né? E a gente quer buscar principalmente... O AAA. É, o AAA, né? AAA. Então a gente vê que esse tipo de imóvel está sendo muito construído, então a gente pode ver vários empreendimentos como Ocean Garden, tem outros empreendimentos lá no Fortin, muitas casas no Fortin com esse posicionamento de alto padrão. A própria Geri, né? A gente tem um parceiro, o Leonardo, que apresentou casas belíssimas em Geri, casas realmente AAA mesmo e que são para locação, né? Exatamente. E aí a gente está buscando, de fato, se posicionar dentro desse tipo de produto diferente, porque a gente sabe que o mesmo qualidade, não vamos colocar qualidade, mas mesmas funcionalidades desse serviço, atributos desse serviço para o médio padrão são diferentes para o alto, alto padrão. Sim. Então, eventualmente, a gente tem que ter um guia ali, ou um checklist de números de chefes, de pessoas para fazer a limpeza daquela casa por dia. Então, a gente precisa trazer um pacote de serviço diferenciado para esse alto padrão, que hoje a gente está construindo. Mas é um objetivo. É um objetivo, sim. Maravilha. Maravilha. E me conta aí quais são os planos da TACTO para os próximos, eu vou dizer meses, porque a startup é assim, gente, é crescimento exponencial. Perfeito. Esse ano, especificamente, a gente quer, de fato, estar nos principais cantos do Estado, né? Então, a gente tem o objetivo de conquistar o Ceará, né? A gente tem a nossa... Está brincando de UOL, gente. A gente está brincando de UOL, realmente. Então, inicialmente, a gente quer conquistar o Ceará, estando em Geri, Taíba. Na Taíba, a gente já está, mas a gente quer estar com mais imóveis lá. Vocês estão aonde na Taíba? A gente está tanto no Taíba Beach Resort, como também em casas... Casas soltas. Casas soltas. E eu sei que vocês fecharam o contrato agora com a Prospect, né? Com a ONU. A gente vai fechar com a ONU. Ah, tá certo. Eduardo, assine logo esse contrato aí, viu? Pronto, Eduardo, está sendo cobrado ao vivo. Então, a gente quer estar nos principais cantos, de fato, no Ceará, para depois a gente pensar na conquista do Nordeste, né? Pela tua leitura, quais são esses principais cantos? Até porque a gente tem bastante investidor que escuta o nosso programa, que gosta e que quer estar informado quais são os direcionamentos que ele vai tomar para investir. Perfeito. Então, hoje a gente conhece alguns polos de investimento aqui no Estado, né? Não quer dizer que não tenham outros... Que são desejados, né? É, desejados. Os mais desejados. Não quer dizer que não tenham outras oportunidades, talvez até melhores, do que essas cidades ou bairros que eu vou comentar. Mas o próprio Cumbuco é um bairro muito... É um bairro de calcaia mesmo. É um bairro de calcaia, de fato. Mas que ele é muito demandado pelo turismo esportivo, realmente. Então, eu vejo também o próprio Fortin, que ele é uma cidade que está crescendo bastante pelo turismo estrangeiro, né? Que são... tem muitos investidores estrangeiros lá, então acaba que a... Eu estive lá há umas semanas atrás e eu fiquei realmente impressionada, né? E uma coisa também que está trazendo esse turista estrangeiro é o aeroporto de Aracati, que está a todo vapor, né? Então, até inclusive tem voos diários hoje, Fortaleza-Aracati. Voos vindos de São Paulo também para lá. Então, para mim, o Fortin hoje é um polo para altíssimo padrão sensacional. Perfeito. E o terceiro polo que eu ia comentar seria a própria Fortaleza. Sim. Porque a notícia que você comentou foi que Fortaleza foi... Está sendo um destino mais buscado do Brasil pela Decolar. Sim. Então, é uma das capitais, inclusive, que mais cresce esse tipo de turismo, né? Então, ainda tem muita déficit de habitações voltadas para short stay. Sim. A gente vê muito para locação de long stay, né? De residencial, que é o caso das Sete Cantos. Mas short stay, locação por temporada, a gente ainda vê se déficit é, de fato, uma oportunidade na nossa visão.